. Qual foi, fisonomia feia? Que você está me porrindo? Foi você que pediu a pizza, pai? Foi eu mesmo, compasso. E aí, pai? No máximozinho. É dinheiro ou cartão, pai? Dinheiro, compasso. Aqui o meu sistema fica em maquininha para como fazer cartão. Com o meu CPF é dois palitos, tá ligado? Pronto. Deixa de remexer que vai derrubar a pizza, compasso. Meu filho, tu pagou a pizza agora, não foi? Pronto, com esse dinheiro que você me deu eu vou comprar o material para fazer sua coisa ainda. Ai, que pizzaria da miséria? Vai pegar a minha pizza, miséria. Pô, eu vou pegar, eu vou quebrar sua cara. Eu vou lá pegar a pizza agora mesmo, já vou mandar fazer. Que pizzaria velha da miséria? Que eu sou velho. Que pizzaria? Que pizzaria? Que pizzaria? Que pizzaria? Não, pai. É, que demora da miséria, compasso. Eu disse, vai e volta em dois palitos, pô. Foi eu que estava aqui no estante. Ele ainda não veio, né? Eu queria saber. Que coisa que não viesse. Se você quer... Cadê a minha pizza aí, hein, compasso? Calma, pai. Você tem problema eu trazer essa caixa assim? Toda marrosinha. Você trouxe para eu escolher a embalagem ainda, compasso. Eu preciso pegar a miséria da minha pizza aí, compasso. Não, porque tem duas embalagens. Tem a branca e tem essa, não dá marrom. Como é lá o Instagram dessa miséria, pô. Denunciar. Vou dar abaixo de zero. Estrela, essa miséria. Não, não tem mais reputação de lado que está abrindo agora a lapisaria. Então, vai fechar amanhã que eu vou denunciar. Nem contar o que for. Vai... Que miséria, meu irmão. Que pizzaria do cabum vai sair, hein, compasso. Mas tu quer uma rola branca, pai. Eu quero é aqui, ó. Preta, ó. Tomar no... Vai pegar a pizza lá. Vai, compasso. Uma miséria desse, véi. Eu não vou mais de banco não. Da última vez você viu o que aconteceu, véi.